Apoio diretamente para a comunidade Aldeia Talotu, o Ebot no Lain Tolum, o Cabe Mesac no Sucu Matai, que pertence ao posto administrativo de sua vila, município Covalima. Representante comunidade Covalima, Rui Lopes, o povo Covalima Nenaran agradece a visita especial para a Comissão Organizadora Identificada. Apoio diretamente, o Cabe Mesac no Sucu Matai, que é o líder, o Cabe Mesac no Sucu Matai, que organiza ajuda a comunidade. Apoio diretamente. Obrigado, Barat. Apoio diretamente, o Cabe Mesac na Universidade, o Cabe Mesac no Sucu Matai, com uma nova 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 nova. Eu coloco a minha mãe, em dois anos, quando me desisto lá, quando eu desisto?" Eu coloco a mão de mim, quando eu vou dizer a minha mãe, eu gostei de fazer a minha mãe, quando eu pedi caridade, quando eu pedi a minha mãe, eu te pedi a minha mãe e o meu filho. Obrigado por assistir.